Música Quando a gente tem amor Que não sabe o que ele está Bate uma sombra do que ele se passa Quando a gente tem amor Que não sabe o que ele está Bate uma sombra de해도 Para am sortava que ele só quer chorar Deita, me adivina, me adora Deita, me adora Eu vou querer chorar Deita, me adora Deita, me adora Eu só quero te amar Deita, me adora Deita, me adora Eu não quero te chorar Deita, me adora Deita, me adora Eu só quero te amar Eu vou fazer você knowing que eu Se é assim, não sei que a gente pega a saudade e manda louça assim. Quando a gente se vê, é alegria, sei que a gente pega a saudade e manda louça assim. Perigão, 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 eu não quero chorar. Perigão, 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 eu não quero chorar. Perigão, 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 eu não quero chorar. Perigão, 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 eu não quero chorar. Eu só quero te amar. Segura aí! Salão do nosso amigo Rocha é o melhor da região. Tchau, tchau!